GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Chama aquela pai. Chegando pro piseiro meu amigo Sassas Lanches. Oi. Porra, vai lhe chama aquela pai. Tá todo mundo falando Que o forró, baile, tá bombando Esse nome eu já ouvi Tá todo mundo falando, é Que o forró, baile, tá bombando Esse nome eu já ouvi E pra quem gosta de dançar Colar com nó, chega pra cá Que nóis botar é pra quebrar E pra quem gosta de dançar, é Colar com nó, chega pra cá Que nóis botar é pra quebrar Vou chegar junto com o papai Vou chamar ela que ela vai que o forró vai começar Vou chegar junto com o papai Vou chamar ela que ela vai que o forró vai começar Diz aí O forró, baile, vem aí O forró, baile, vem aí Cantar pra nóis se divertir O forró, baile, vem aí O forró, baile, vem aí Cantar pra nóis se divertir Oi Falou minha galera de corchal É forró, baile, ao vivo Vem chegando, vem chegando Tá todo mundo falando Que o forró, baile, tá bombando Esse nome eu já ouvi E pra quem gosta de dançar E pra quem gosta de dançar Colar com nóis, chega pra cá Que nóis botar é pra quebrar E pra quem gosta de dançar Colar com nóis, chega pra cá Que nóis botar é pra quebrar Vou chegar junto com o papai Vou chamar ela que ela vai que o forró vai começar Vou chegar junto com o papai Vou chamar ela que ela vai que o forró vai começar Diz aí O forró, baile, vem aí O forró, baile, vem aí Cantar pra nóis se divertir O forró, baile, vem aí O forró, baile, vem aí Cantar pra nóis se divertir O forró, baile, vem aí O forró, baile, vem aí Cantar pra nóis se divertir O forró, baile, vem aí O forró, baile, vem aí Cantar pra nóis se divertir Chama no piseiro, meu irmão O forró, baile, chama que ela vai É pra curtir, pra balançar, hein Segura, 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 segura Oi, hoje eu tô solteiro Eu tô no piseiro Ei menina Hoje eu só quero curtir Não vou mais Querer mulher mandando em mim Tô solteiro Hoje eu vou chegar chegando Nas meninas Beijar na boca e sair quebrando Beijar na boca e sair quebrando Ei menina Hoje eu só quero curtir Não vou mais Querer mulher mandando em mim Tô solteiro Hoje eu vou chegar chegando Nas meninas Beijar na boca e sair quebrando Hoje eu tô de boa Hoje eu vou beber Hoje no piseiro Deixa tudo acontecer Hoje eu tô de boa Hoje eu vou zoar Dançar no piseiro Até o dia clarear Ei menina Hoje eu só quero curtir Não vou mais Querer mulher mandando em mim Tô solteiro Hoje eu vou chegar chegando Nas meninas Beijar na boca e sair quebrando Ei menina Hoje eu só quero curtir Não vou mais Querer mulher mandando em mim Tô solteiro Hoje eu vou chegar chegando Hoje eu vou chegar chegando Nas meninas Beijar na boca e sair quebrando Ei menina Hoje eu só quero curtir Não vou mais Querer mulher mandando em mim Tô solteiro Hoje eu vou chegar chegando Nas meninas Beijar na boca e sair quebrando Hoje eu tô de boa Hoje eu vou beber Hoje no piseiro Deixa tudo acontecer Hoje eu tô de boa Hoje eu vou zoar Dançar no piseiro Até o dia clarear Ei menina Hoje eu só quero curtir Não vou mais Não vou mais Querer mulher mandando em mim Tô solteiro Hoje eu vou chegar chegando Nas meninas Beijar na boca e sair quebrando É fofo baile Ao vivo Pra paredões Pra paredões Fofo baile Chama aquela paira Sacode e levanta a poeira Que eu tô chegando Alguém me segure É fofo baile Que menina é essa, meu povo, que dança e balança gostoso Nunca vi aqui na quebrada, então mexe seu corpo danada Que menina é essa, meu povo, que dança e balança gostoso Nunca vi aqui na quebrada, então mexe seu corpo danada Mexe, mexe, mexe um tantão, balançando teu rabeitão Mexe, mexe pra lá e pra cá, quero ver bumbum balançar Mexe, mexe, mexe um tantão, balançando teu rabeitão Mexe, mexe pra lá e pra cá, quero ver bumbum balançar Que menina é essa, meu povo, que dança e balança gostoso Nunca vi aqui na quebrada, então mexe seu corpo danada Que menina é essa, meu povo, que dança e balança gostoso Nunca vi aqui na quebrada, então mexe seu corpo danada Mexe, mexe, mexe um tantão, balançando teu rabeitão Mexe, mexe pra lá e pra cá, quero ver bumbum balançar Mexe, mexe, mexe um tantão, balançando teu rabeitão Mexe, mexe pra lá e pra cá, quero ver bumbum balançar Mexe, mexe, mexe um tantão, balançando teu rabeitão Mexe, mexe pra lá e pra cá, quero ver bumbum balançar Balança, 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 balança É porro baile, é do piseiro Porro baile, chama que ela vai Chama que ela vai Hoje eu tô solteiro, tô desmatelado Chega aí garçom, trago uma gelada Quem quiser beber, põe a na ponta minha Dinheiro aqui é mato, só tem as verdinhas Hoje eu tô solteiro, tô desmatelado Chega aí garçom, trago uma gelada Quem quiser beber, põe a na ponta minha Dinheiro aqui é mato, só tem as verdinhas Sou filho de doutor, meu vô é rei do gato Se acabar o dinheiro, eu pago em cavalos Sou filho de doutor, meu vô é rei do gato Se acabar o dinheiro, eu pago em cavalos Oh, eu vim lá do interior 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 Oh, meu Deus do céu É porro baile na parada, no piseiro Chama que ela vai, chama que ela vai Hoje eu tô solteiro, tô desmatelado Chega aí garçom, trago uma gelada Quem quiser beber, põe a na ponta minha Dinheiro aqui é mato, só tem as verdinhas Hoje eu tô solteiro, tô desmatelado Chega aí garçom, trago uma gelada Quem quiser beber, põe a na ponta minha Dinheiro aqui é mato, só tem as verdinhas Sou filho de doutor, meu vô é rei do gato Se acabar o dinheiro, eu pago em cavalos Sou filho de doutor, meu vô é rei do gato Se acabar o dinheiro, eu pago em cavalos Oh, eu vim lá do interior 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 Oh, o baile que chama que ela vai Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porró, o baile que chegou Chega pra cá do Brasil, marquinhos do bar Vem dessa piseira com o forró, vai Forró, vai, chama que ela vai Se liga aí galera que eu tô chegando agora O piseiro vai começar pra acabar, não tem hora Se liga aí galera que eu tô chegando agora O piseiro vai começar pra acabar, não tem hora Comigo é diferente, eu vou botando é pra quebrar Oh, chega aí galera que o piseiro vai bombar Comigo é diferente, eu vou botando é pra quebrar Oh, chega aí galera que o piseiro vai bombar Eu sou um cara doido, é que não tem frescura, não Então chega pra cá, curte o piseiro, meu irmão Eu sou um cara doido, é que não tem frescura, não Então chega pra cá, curte o piseiro, meu irmão Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porró, vai, nem que chegou Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porró, vai, nem que chegou Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porró, vai, nem que chegou Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porró, vai, nem que chegou Chama aquela voz, chama aquela voz É porró, vai Me dá no interior Pra sacudir a galera Se liga aí galera que eu tô chegando agora O piseiro vai começar pra acabar, não tem hora Se liga aí galera que eu tô chegando agora O piseiro vai começar pra acabar, não tem hora Comiga diferente eu vou botando é pra quebrar Ô chega aí galera que o piseiro vai bombar Comiga diferente eu vou botando é pra quebrar Ô chega aí galera que o piseiro vai bombar Eu sou um cara doido aqui não tem frescura não Então chega pra cá conte o piseiro meu irmão Eu sou um cara do dia que não tem frescura não Então chega pra cá com o chefezinho meu irmão Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porro baile que chegou Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porro baile que chegou Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porro baile que chegou Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porro baile que chegou Porro, baile, chama Galafai Chama no piseiro Porro, baile, chama Galafai Mas que piseiro é esse que tá tocando por aí É o novo porro, baile pra galera sacudir Mas que piseiro é esse que tá tocando por aí É o novo porro, baile pra galera sacudir Tá tocando em paredões, também em porta de bar Tem morros e favelas pra galera delirar Tá tocando em paredões, também em porta de bar Tem morros e favelas pra galera delirar Tá rolando comentário, eita que piseiro bom Aumente aí galera o volume do seu som Tá rolando comentário, eita que piseiro bom Aumente aí galera o volume do seu som É um tal de liga, liga faz tum 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 A galera dança fazendo ziriguidu É um tal de liga, liga faz tum 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 A galera dança fazendo ziriguidu É um tal de liga, liga faz tum 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 A galera dança fazendo ziriguidu É um tab, liga, liga, vai tum, tum, tum A galera dança fazendo diriquidum Dança minha galera do interior Foi de lá que eu vi, viu Mas que piseira é esse que tá tocando por aí É o novo forró, bala e pra galera sacudir Mas que piseira é esse que tá tocando por aí É o novo forró, bala e pra galera sacudir Tá tocando em paredões, tá bem perto de bar Em morros e favelas, pra galera delirar Tá rolando em paredões, tá bem em ponta de bar Em morros e favelas, pra galera delirar Tá rolando o comentário, eita, que piseiro bom Aumente aí galera o volume do seu som Tá rolando o comentário, eita, que piseiro bom Aumente aí galera o volume do seu som É um tal de liga, liga faz tum, tum, tum A galera dança fazendo diriquidum É um tal de liga, liga faz tum, tum, tum A galera dança fazendo diriquidum Vem vi que minha mãe falou, viu E tudo ia dar certo Traga de mãe também pega, viu Oh, eu tô chegando, eu tô chegando Chama que ela vai Chama que ela vai Chama que ela vai Oh, eu tô indo Chama que ela vai Olha que chega pra cá, vem sacudindo galera Nesse piseiro que todo mundo pede Nesse swing é fácil de dançar É só fazer dois pra lá e pra cá Olha que chega pra cá, vem sacudindo galera Nesse piseiro que todo mundo pede Nesse swing é fácil de dançar É só fazer dois pra lá e pra cá Você que nunca viu esse piseiro, meu irmão Oh, chega bem pra cá, vem curtir esse somzão Vem lá no interior, tá chegando pra ficar A galera pede, forró, bala e pra cá Olha que chega pra cá, vem sacudindo galera Nesse piseiro que todo mundo pede Nesse swing é fácil de dançar É só fazer dois pra lá e pra cá Olha que chega pra cá, vem sacudindo galera Nesse piseiro que todo mundo pede Nesse swing é fácil de dançar É só fazer dois pra lá e pra cá Oiê Aê, minha galera tingeiro, coelho Vem chegando, vem Olha que chega pra cá, vem sacudindo galera Nesse piseiro que todo mundo pede Nesse swing é fácil de dançar É só fazer dois pra lá e pra cá Olha que chega pra cá, vem sacudindo galera Nesse piseiro que todo mundo pede Nesse swing é fácil de dançar É só fazer dois pra lá e pra cá Você que nunca viu esse piseiro, meu irmão Nesse piseiro que todo mundo pede Nesse swing é fácil de dançar É só fazer dois pra lá e pra cá Olha que chega pra cá, vem sacudindo galera Nesse piseiro que todo mundo pede Nesse swing é fácil de dançar É só fazer dois pra lá e pra cá Olha que chega pra cá, vem sacudindo galera Nesse piseiro que todo mundo pede Nesse piseiro que todo mundo pede Nesse swing é fácil de dançar É só fazer dois pra lá e pra cá Olha que chega pra cá, vem sacudindo galera Nesse piseiro que todo mundo pede Nesse swing é fácil de dançar É só fazer dois pra lá e pra cá Chama no piseiro que todo mundo pede Chama no piseiro que todo mundo pede Chama no piseiro que todo mundo pede Eu te conheci lá na escola Mas você não quis falar comigo Você abusou do meu olhar Mas de amor estou morto Eu não consigo te esquecer A noite inteira pensando em você Yeah, yeah, yeah O dia amanheceu assim Yeah, yeah, yeah Com você pertinho de mim Oh, oh, oh Você é meu grande amor Ah, ah, ah Isso não vai acabar Olha o grande abraço a meus amigos O Willy branco Carmearia dois irmãos Deixa em corra o balido, hein Oh, chama, chama Oh, chama, chama Eu te conheci lá na escola Mas você não quis falar comigo Você abusou do meu olhar Mas de amor estou morrendo Eu não consigo te esquecer A noite inteira pensando em você Yeah, yeah, yeah O dia amanheceu assim Yeah, yeah, yeah Com você pertinho de mim Oh, oh, oh Você é meu grande amor Ah, ah, ah Isso não vai acabar For, oh, oh, oh Você é meu grande amor Você é meu grande amor O meu amigo falou Que você me ligou Que eu estava dormindo E o telefone tocou O meu amigo falou O meu amigo falou E você me ligou Que eu estava dormindo E o telefone tocou Eu sem acreditar Eu retornei pra você Então diz a verdade O que eu vou lhe dizer Eu sem acreditar Eu retornei pra você Então diz a verdade Então diz a verdade O que eu vou lhe dizer Será verdade, amor? Que você me ligou Será verdade, amor? Oh, meu amigo enganou Será verdade, amor? Que você me ligou Será verdade, amor? O meu amigo enganou O meu amigo enganou Que eu estava dormindo O meu amigo enganou O meu amigo enganou Será verdade, amor? Será verdade, amor? O meu amigo enganou Será verdade, amor? O meu amigo enganou E você me ligou Será verdade, amor? Será verdade, amor? O meu amigo enganou Chama no piseiro Chama no piseiro A minha galera Ta chegando, tá? Ta chegando, tá? Ta chegando, tá? Oiee Forró baile Ao vivo Chama que ela vai Chama que ela vai Ou Chama no piseiro É forró baile, ao vivo, ao vivo Forró baile, chama aquela paz Quero agradecer toda a minha galera No jogo do forró baile, sempre aparece Quero agradecer toda a minha galera No jogo do forró baile, sempre aparece Com carinho imenso, todo mundo dança Ao som do forró baile, todo mundo canta Com carinho imenso, todo mundo dança Ao som do forró baile, todo mundo canta A galera vem, a galera vai No jogo do forró baile, chama aquela paz A galera vem, a galera vai No jogo do forró baile, chama aquela paz Quero agradecer toda a minha galera No jogo do forró baile, sempre aparece Quero agradecer toda a minha galera No jogo do forró baile, sempre aparece Com carinho imenso, todo mundo dança Ao som do forró baile, todo mundo canta Com carinho imenso, todo mundo dança Ao som do forró baile, todo mundo canta A galera vem, a galera vai No jogo do forró baile, chama aquela paz A galera vem, a galera vem A galera vai, no jogo do forró baile, chama aquela paz A galera vem, diz aí No jogo do forró baile, chama aquela paz Onde chegar, pode dançar É tudo pra lá, é tudo pra cá Eu tô chegando Porró baile, chama aquela paz Ei, paixão, chega pro piseiro DJ Dourão, porró baile ao vivo Simbora! Porró baile, chama aquela paz Eu me apaixonei Por um além da mulher Eu sei que ela não me quer O que é que eu vou fazer Eu já fiz de tudo Fiz de tudo que eu tinha Pra ela ser só minha Só machucou meu coração Hoje eu decidi Vou embora da cidade Coração amargurado Com saudades de você Eu vou sair daqui Procurar um novo rumo Pra ver se eu acostumo Fica longe de você Eu vou sair daqui Procurar um novo rumo Pra ver se eu acostumo Fica longe de você Fica longe de você Eu sei que ela não me quer O que é que eu vou fazer Eu já fiz de tudo Pra ver se eu acostumo Fica longe de você Eu vou sair daqui Minha galera apaixonada Que curte porró Calha ao vivo Eu tô checando, hein?